A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Foi meu gosto de destruição e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 10% de bónus do depósito. Fala galera! Beleza? João Recado aqui na área me virá mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, é o seguinte. Hoje vamos ver os melhores craftings que a comunidade está criando ultimamente para os skins aqui da coleção do mapa Anubis. Foram lançadas diversas skins e a galera o que é que está fazendo com essas novas skins? Já fazendo vários craftings de hoje. Vou mostrar para vocês os craftings mais criativos que a comunidade está mais fazendo. Então, hoje vou mostrar aqui tudinho para vocês. Primeiramente, vamos começar aqui pela Mac 10. A galera, ultimamente, já começou a criar essa Mac 10 aqui com 4 desses adesivos aqui de onda. O que deixa assim, bem bonito a Mac 10, assim, olhando em um ponto de vista. Bem bacana e tudo. E é legal, né? Talvez o de baixo seja levemente desnecessário, né? Porque ele tampa de qualquer maneira, né? Mas, de qualquer maneira, pelo menos uns 3 aqui já está até de bom tamanho para esta arma. Então, esse é o primeiro crafting. Depois temos esse aqui da Mag 7 Copper, né? Que essa aqui é uma Mag 7 de cobre. O que a galera colocou? Um adesivo aqui que remete muito à cor da Mag. Olha esse adesivo aqui dourado, tá? Não, dourado não. Na verdade, esse adesivo é holográfico, tá? E ele é muito, muito bonito mesmo, né? E ele dá um destaque muito grande para a Mag, como vocês podem ver. Fica muito show de bola, né? Então, é um adesivo também bem criativo que a comunidade já está começando a criar, né? E também temos outro aqui, né? Para AK, né? Steel Delta, né? Que é uma AK, né? Que tem uma temática muito cinza nessas partes. Então, a galera está começando a craftar também alguns adesivos assim com uma temática levemente cinza. E aí tem esse adesivo aqui da NIP, né? Aqui eu acho que é de Berlim, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é Berlim, né? Se não me engano. Berlim 2019, exatamente. E bem bonito, cara. Bem bonito mesmo, né? Essa AK aqui com os adesivos da NIP, né? Uma adesiva aí bem cinza, né? No caso. E até que combina bastante. Outro adesivo, né? Será que AK é cinza? Por que não colocar o adesivo de prata? Então, assim, querendo ou não, combina, tá? O foil, eu achei que foi o que mais combinou, né? Mas, né? Varia do gosto, né? De cada um. Mas, querendo ou não, combina bastante, né? E é um adesivo aqui que remete bastante à arma. Então, bacana, né? E, bom, a gente também tem a WP Black Nilo, né? Lembrando que seria o Rio Nilo, né? Que existe lá no Egito, né? E tudo. Então, o que a galera fez? Colocou aqui vários adesivos da Operação Reptide, né? De surf. Então, a galera aqui, ó. Surfando, descendo, subindo, descendo, entendeu? Muito legal, né? Essa criatividade aqui com os adesivos. E ainda mais uma skin que remete a um rio, né? A ondas, né? E tudo. Então, muito bacana. E tudo. Gostei também, né? É um adesivo, assim, é bem criativo. Então, vale a pena a menção. A próxima. Temos aqui o do Black Nilo também, né? Aqui, como eu falei, é um rio, né? Por que não você também adicionar alguma coisa que remete a rio, né? Sei lá, um peixe, né? Então, beleza. Temos aqui um peixe também, né? Que, engraçado, o peixe é preto, né? Sendo que a skin é preta, né? Então, essa é bem bacana, né? Então, até que meio que combina em certos aspectos. Muito maneiro também, né? E temos esse aqui, né? Lembrando que a WP Black Nilo, né? Se você deixar ela em Battle Scare, né? Se ela tiver um float muito alto, ela não fica mais preta. Mas sim, levemente marrom. Né? Na verdade, levemente não, né? Bem marrom, na verdade. E aí, a galera também, com esse float aí bastante alto, né? Da WP. A galera também tá fazendo os craftings, por exemplo, o da Nip, né? Que é um adesivo ali marrom, né? E tudo, por que não você adicionar, né? Um crafting desse, bem bacana, né? Tem um Dreamhack, né? Tem um estilo bastante marrom. Então, fica muito show de bola. Gostei também desse crafting, né? Também temos para P90, né? Scar B Rush, né? Que temos adesivo aqui, o Gold Web. Só que se você rasfar ele, ele só fica aqui aranha, né? E ela tem matemática aqui de aranhas, Egito, coisas mais antigas e tal. Então, até que combina bastante. Ainda mais a cor da aranha é dourada, né? E a skin tem bastante dourado, né? Então, até que combina demais, cara. Combina demais. Então, é outro adesivo aí criativo, né? Para uma skin também ficou muito legal, né? Também temos esse aqui, né? O da Glock, né? Que ficou muito bonito, porque ela aqui tem um olho, né? Então, e por que você adicionar adesivos assim que remetem a olho, né? E aí tem esse adesivo aqui da GodSense. Também muito bonito, tá? Então, fica muito show de bola. Ainda mais esse adesivo holográfico aqui, né? Ele combina demais, né? Só colocar aqui nas três partes de cima. Fica muito lindo esse adesivo. Já o próximo também temos aqui da Fama's Water, né? E aí temos aqui esses quatro adesivos aqui da Spirit. Mano, muito show de bola, né? Do RMR 2020, né? É um adesivo aí que, por exemplo, custa 1.60 dólares. Então, tipo, é um adesivo relativamente barato, né? Porque o RMR 2020 foram adesivos levemente flopados, né? Eles não fizeram sucesso comparado a outros, né? E, né? Ele combina muito para essa skin, né? Então, provavelmente esse adesivo, talvez... É... não sei, né? É, combina demais, cara. Eu acho que combinou demais, né? Com o Tom Jesus, né? Com o Tom da Fama's. Então, show de bola. E temos esse aqui, que é show de bola pra caramba. Já é um adesivo mais caro, né? De 88 dólares. Temos essa aqui, a Fama's Water, né? Também. Que, olha, esse aqui é o da Cloud9 Elite Boston, né? 2018. Caraca. Muito linda. Muito linda demais, cara. Eu acho que é uma das melhores craftings, né? E questão de criatividade também, né? Cara, muito linda. Combinou demais. Dá um outro chan pra arma, né? Pena que é um adesivo caro, né? Talvez aí, só o adesivo aí vai ser mais caro que a própria arma, né? Mas, tudo bem. E, pra finalizar, temos aqui um crafting, meu Deus, quando eu vi. Mano, extremamente criativo. Que é aqui o adesivo do Flash Gaming, né? Que é o seguinte, né? Se você... Pra quem não sabe, né? Aqui temos um negócio de Horus, né? Que é essa raga aqui, né? E se você adicionar, né? Eu acho que é o adesivo foil, né? Apesar que você pode adicionar, na teoria, qualquer adesivo, né? Só que tem até um adesivo aqui de 2 dólares, que até combina. Só que eu achei o de 67. Como é um foil, né? Ele é mais bonito e tudo. Ele até combina mais. Só que eu acho que o holográfico aqui não combina muito. Porque ele fica muito holográfico, né? Talvez o papel ou o foil, né? Que são os que combinam mais. Mas, olha. Fica muito. Porque parece, né? Com aqueles vários adesivos. Parece que esse... Sei lá, parece um tigre. Eu não sei muito bem. Ele faz parte da skin, né? Então, parece ser... Ele criando uma nova skin completamente diferente. Mano, super criativo. Sensacional, né? Nota 10 aí pra quem criou isso. Muito show de bola. E... É isso, né? Esses aqui são alguns adesivos bastante criativos aqui. Para as novas skins aqui da Noobs Collection. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar que gostei e de seguir aqui o canal. É isso. Valeu, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho